Olá, eu me chamo Carla Cris Lani, Santana Lisboa, faço parte do projeto Perdits, que é um projeto que iniciou suas atividades em 2019.2, junto à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da UFBA ProAI e que decidimos submeter ao edital PBEX a 2020 Tessituras, com o objetivo de que suas atividades pudessem continuar, mesmo que de modo remoto, por conta do isolamento social imposto via Covid-19. Iniciamos as atividades do projeto anteriormente à pandemia com o trabalho da análise ativa, onde identificamos, estabelecemos os objetivos gerais, específicos e as ações físicas de cada personagem, isso quadro a quadro. Nesse período ainda tínhamos a colaboração de nossa querida Miriam Fonseca, que foi nossa primeira diretora. Depois de instaurada a pandemia e as atividades tendo sido suspensas no âmbito físico da UFBA, iniciamos as atividades via Zoom. Começamos a realizar reuniões via Zoom, via o aplicativo Zoom, junto com a professora Joyce Agley Brodany, com o objetivo de realizar a adaptação do texto. A escolha de uma atriz preta para interpretar uma das personagens nos colocou no lugar de obrigatoriedade de adaptação desse texto dramatúrgico, já que na obra original eram duas personagens, dois personagens homens que estavam ali naquele contexto de opressão e de precarização da existência social. A escolha de uma mulher preta para poder fazer parte da equipe colocou uma urgência de observarmos outras questões mais contemporâneas durante a adaptação do texto. Questões como a racial e a de gênero tomaram corpo nesse texto que conseguimos adaptar durante o período da pandemia, durante as reuniões via Zoom. E termos que nos causavam muito desconforto que foram excluídos, como Boneca do Negrão, que era um insulto muito corriqueiro que o Paco, um dos personagens, empreendia contra o outro personagem Tonho. Após a entrada do nosso diretor atual, o Cadu Lima, foram realizadas algumas outras alterações no texto, algumas outras adaptações, principalmente para que pudessem melhor dialogar com essa linguagem do audiovisual e aspectos de cunho regional também foram colocados com maior evidência, para que a identificação também local fosse melhor trabalhada. E aí, nesse momento da leitura dramática pelo Zoom, passou a compor a nossa equipe o nosso diretor atual, que é o Cadu Lima. E ele veio com a ideia de a gente submeter um projeto no edital da PBEX e a Tessituras 2020. E aí nós fizemos o projeto coletivamente, eu propus, né? E aí a ideia inicial era que a gente apresentasse o resultado do nosso processo por meio de uma live em que cada atuante, eu e Carla estaríamos em nossa casa, no nosso espaço e a gente interagiria nessa live. E essa interação, também a relação nossa com o espaço dentro dessa interação, constituiria o tempo e o espaço da encenação, o palco, a tela funcionando como um palco, né? Para quem estivesse assistindo em casa. Só que aí, durante os ensaios, a gente percebeu que nós não tínhamos condições materiais de fazer essa live de forma segura, por questões de equipamento, de acessibilidade. Então, a gente pensou em manter essa ideia de fazer a tela funcionar como um palco e a gente gravar o resultado final do nosso processo, né? da nossa adaptação, pela plataforma Zoom mesmo e depois disponibilizar essa gravação. Então, o resultado disso vocês vão poder estar conferindo agora no Congresso da UFBA 2021, segundo Congresso Virtual da UFBA. E a gente espera vocês lá! De Angola, de Angola, de Angola! É de Angola, é de Angola, é de Angola! De Angola, de Angola, de Angola...